É uma obra muito, muito, muito especial, que eu já tive a oportunidade de ler, de rir, de chorar com ela, de me emocionar e, acima de tudo, de tomar mais uma vez consciência da pessoa verdadeira e honesta que é a Fernanda. De onde vim, onde é que nasci, como foi o meu percurso emocional, profissional, para onde é que foi, como é que foi a minha infância, feliz, felizmente, a minha adolescência, o descobrir e as minhas aventuras por aí fora, como é que fui parar a Espanha, como é que eu depois vim parar ao universo da representação, as minhas amizades que, felizmente, as descobri algumas delas bastante cedo e que perduram até aos dias de outro e que eu não largarei. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto